Bom dia! Como está você? Com muitas flores por aí? Aqui até tapete tem flores! Essa é Edithcolia Grandes, ou tapete persa. Essa é a flor tradicional do tapete persa. E na minha opinião, é uma das estrelas mais belas que pode haver no seu jardim. Porque a Edithcolia, ou tapete persa, faz parte das asclepes. Asclepes são as suculentas de flor estrelada, ou cacto estrela, como alguns chamam. Essa é a tradicional, que as pessoas já conhecem faz tempo, mas você sabia que existem variedades dela? Olha a minha... Já até rasguei de tanto pegar nela. Olha a minha Edithcolia da variedade de flor vermelha, tapete persa vermelho. Se você já conhecia o tradicional, aproveite e passe no site apoloniagrade.com.br que você pode adquirir a vermelha. Tem muda disponível para você. É rara, né? Mas já tem muda disponível para você. Olha aqui, compara as duas. São lindas demais! Então é isso, apoloniagrade.com.br Sempre com belas flores para você. Dá um like e segue lá para o site apoloniagrade.com.br Beijo e tchau!